Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar a quimiosíntese, um processo lindo e charmoso, e que é pouco conhecido. Ora, se você fala em fotossíntese, você sabe o que a maioria das pessoas sabe. Por mais que não saibam os detalhes, vai saber, não, fotossíntese é o que as plantas fazem por causa do sol. Gente, os organismos fotossintetizantes, eles pegam a energia luminosa e colocam essa energia, transferem essa energia para compostos orgânicos, para fazer o seu composto orgânico, para daí fazer a respiração celular e produzir energia. Então é necessário para os seres fotossintetizantes, energia luminosa. Para os quimios sintetizantes, eles não precisam de luz. Veja que interessante, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eles descobriram um ecossistema inteiro, a quilômetros de profundidade, nas fendas abissais, lá no fundo do oceano. Eles pensavam, cara, aqui não tem nada de luz, não chega a luz nessa profundidade. Como pode ter todo um ecossistema, como ele é sustentado, como são os produtores desse ecossistema. Você sabe que o nosso, a gente se alimenta, pô, tu come arroz diretamente de uma planta, tá comendo carne, é um herbívoro que comeu a planta. Em última análise, os produtores do nosso ecossistema, que a gente se enquadra da nossa cadeia alimentar, são fotossintetizantes. Se lá no fundão não tem luz, nessas fendas abissais não tem luz, como é que são os produtores? Gente, quem sustenta toda a vida naquele local são organismos quimios sintetizantes. E aí a gente começa no nosso raciocínio aqui. Primeiro, a quimiosíntese é um processo autótrofo. O que é um processo? Nós, nós somos heterótrofos. Nós, pra conseguir os nossos compostos orgânicos, nós dependemos de outros organismos. Ou você faz fotossíntese, ou você faz quimiosíntese. Não, né? Ninguém de nós, animais, nós seres humanos não conseguimos fazer fotossíntese. Ah, professor, mas eu vou pro sol, eu tiro aqui, né? Não, tu pega uma marquinha de biquíni, mas tu não consegue ser composto orgânico por lá. Os organismos autótrofos conseguem. E aí tem os fotossintetizantes, que dependem da luz, e tem os quimios sintetizantes. Olha que interessante. Esses quimios sintetizantes, assim como todos os autótrofos, eles produzem o seu próprio composto orgânico. E aqui cabe só uma reflexão. O mais correto, na linguagem mais, digamos, indicada de falar, não é que os autótrofos produzam o seu próprio alimento. Os autótrofos fotossintetizantes e quimios sintetizantes, eles fabricam, eles produzem o seu próprio composto orgânico e não o seu alimento. Isso aqui é importante você, até porque se você vai fazer uma prova e escrever isso, vai te dar mais credibilidade. Só que olha só, os quimios sintetizantes, eles vão conseguir essa energia para fabricar o seu composto orgânico a partir de oxidação de substâncias inorgânicas. É diferente dos fotossintetizantes, porque os fotossintetizantes conseguem essa energia para fazer o seu composto orgânico com a luz. Os quimios sintetizantes não utilizam essa energia luminosa. Não. Isso é muito importante você saber a diferença entre... Bom, você sabe. Falam em autótrofos, é fotossintetizantes e quimios sintetizantes. Você tem que saber a diferença entre os fotossintetizantes e os quimios. Os fotossintetizantes utilizam a energia luminosa. Os quimios utilizam a oxidação de substâncias inorgânicas para fabricar o seu composto orgânico. Então isso é o básico da aula. Você vai, professor, já sei a diferença, está tranquilo. Para o ensino fundamental, tal. Mas a gente que é médio e quem sabe aqui ser tão aprofundado, tão redondinho na coisa, que vai ajudar até no ensino superior. A pergunta é, quem faz quimiosíntese? Gente, você não vai ver um animal fazendo quimiosíntese, tampouco fotossíntese, não. Vai ver, ah, que ele está... Não. Quem faz quimiosíntese são arqueas, organismos procariontes unicelulares, e algumas... Eu botei essas três porque você vai falar, ah, todas as bactérias fazem. Não, claro que não. Bactéria tem de tudo que é tipo. Inclusive algumas bactérias que são quimios sintetizantes. Então esses são os organismos. E a gente divide em três tipos de quimiosíntese. Basicamente em três tipos de quimiosíntese. Aquelas que são do grupo dos sulfobactérias, que pra conseguir formar o seu composto orgânico, ela vai oxidar qual substância inorgânica? As sulfobactérias vão oxidar compostos à base de enxofre. Beleza? Se falou em enxofre, são sulfobactérias. Arqueas não significa que são bactérias. É só o nome, tá? Pode ser arqueas, tá? Tranquilo? Tem as nitrobactérias, que eles vão oxidar, essas nitrobactérias vão oxidar compostos à base de nitrogênio. Por que tem que oxidar? Porque quando oxida, perde elétrons, fez a oxidação, e transformou essa energia que foi liberada na oxidação, pegou essa energia, e jogou pra fazer o seu composto orgânico. É isso que eles fazem. Gente, as nitrobactérias, a gente estuda isso em ecologia. Quando faz toda a fixação do nitrogênio, aquela transformação dessas substâncias do nitrogênio, ao longo do ciclo do nitrogênio, o que está acontecendo ali? Está acontecendo o quimiosíntese por esse tipo de bactéria, que utiliza compostos à base do nitrogênio. E também tem as ferrobactérias, que oxidam compostos à base de ferro. Para que, professor? Quando o oxida tira a energia, vai produzir energia durante a oxidação, para compor, para fazer, para produzir o seu composto orgânico. E aí já cabe uma reflexão interessante. Você fala, tá, professor, ok, elas oxidam e conseguem energia. Por que que já não utiliza essa energia? Porque não daria conta. Não seria suficiente. Então vai pegar essa energia, vai fabricar o seu composto orgânico. Vamos pensar em nós. Como é que a gente consegue nosso composto orgânico? Comendo. Pão, batata, arroz, até proteína, tudo que a gente está botando para dentro, comida, a gente pode tirar energia de... Esses são os nossos compostos orgânicos que a gente consegue. Esses organismos, não. Os quimios sintetizantes, para eles conseguirem o seu composto orgânico, eles não vão meter pela boca a comida. Eles têm que transformar, eles têm que sintetizar o seu próprio composto orgânico para que aí sim, produza energia. Lembre-se, existe os fotossintetizantes e nós estamos falando dos quimios sintetizantes. Que a gente pode dividir esse processo de quimiosíntese em duas etapas. Então olha só, tu já sabe o que que é, quem faz, e uma coisa muito importante é ter que saber o que que está acontecendo aqui em uma equação geral. Independentemente que, se são sulfobactérias, nitrobactérias ou ferrobactérias, vai passar por este mesmo processo, que é dividido em duas etapas, em duas fases. A primeira fase vai pegar o composto inorgânico, imagina, se for um composto inorgânico à base de enxofre, nós estamos falando de sulfobactérias, se for de nitrogênio, nitrobactérias, se for de ferrobactérias, você vai pegar então este composto inorgânico, mais o gás oxigênio, e vão fazer um processo de oxidação. Pegando então este composto inorgânico, oxida. Durante esta oxidação, vai produzir moléculas energéticas, energia química, que é o ATP, você sabe que é a energia dos seres vivos, do organismo em forma de ATP, e o NADPH, NADPH2 aqui, ele vai carregar dois elétrons aqui, então essas energias químicas, fica guardadinha aqui, calma que eu já vou falar, só que nessa oxidação, vai derivar um outro composto, então tem um composto inorgânico oxidado, reduzido, oxidado aqui, então está ali, oxidado. O que se faz com este aqui? Vai para o ciclo dele, segue, segue, segue a sua vida, digamos assim, tanto é que, olha que interessante, quando a gente estuda o ciclo do nitrogênio, você vai ver que as bactérias, transformam um composto de nitrogênio em outro composto, depois de esse composto em outro composto, por quê? Elas vão reaproveitando esse composto inorgânico oxidado, tá? Então isso pode acontecer. Mas imagina que isso aqui, então segue adiante a vida dele. Só que dessa reação de oxidação, como eu disse para vocês, foram produzidos ATP e NADPH. Essas moléculas são energia pura, pura não, obviamente, mas são energias químicas, que vão ser utilizadas na segunda fase. A segunda fase, gente, isso aqui, essa segunda fase é muito, mas muito parecida, com a segunda etapa, da fotossíntese, a parte química, ou a fase escura da fotossíntese. Por quê? Na primeira fase, produz ATP e NADPH. Na segunda fase, vai pegar o CO2, vai pegar a água, mais essas moléculas energéticas, que foram produzidas, ATP e NADPH, para conseguir formar o seu composto orgânico, e pode gerar como resíduo o gás oxigênio ali também, o O2. O que é esse composto orgânico? Gente, no final tem aquele ciclo de Calvin, é muito semelhante aqui, entra Rubisco, depois sai um composto com três carbonos, e para cada duas voltas, ou seja, duas reações dessas, é formada uma molécula de glicose, C6H12O6, mas claro, isso aqui não cabe nessa aula, você tem que entender o que é aqui meu síntese. Então resumindo, duas fases, a primeira fase pega o composto inorgânico, qualquer um desses aqui, faz a oxidação, produz moléculas energéticas, ATP e NADPH, e como resíduo, composto inorgânico oxidado, claro, perdeu elétrons, oxidou, está oxidado aqui. Essa energia produzida na primeira fase, imagina, isso aqui equivale à primeira fase da fotossíntese, a fotoquímica, a fase clara da fotossíntese, por quê? Porque na fotossíntese, eles vão fazer isso aqui, só que em vez de ser oxidação, claro, vai mudar tudo, mas em vez de ser processo de oxidação, eles utilizam energia luminosa, aí envolve cloroplastos, vai envolver outras moléculas ali também. Beleza? Então formou ATP e NADPH2 na primeira fase, é só isso que importa nessa primeira fase, por quê? Porque isso aqui, vem para a segunda fase, junto com CO2 e água, para formar o composto orgânico e gerar um resíduozinho lá de O2. É claro, né gente? Se fosse levar ao pé da letra, a gente ia ter que colocar, são seis moléculas de CO2, são seis moléculas de água, tantas moléculas de NAD, para formar um composto orgânico, por exemplo, C6H12O6, opa, que seis feio, professor, para formar uma glicose. Isso aqui é o ciclo do carbono, é o ciclozinho que tem do ciclo do calvo imenso. Tu pode ver a minha aula de fotossíntese lá, eu explico com detalhes, não é o objetivo de uma aula de quimiosíntese. Mas então, beleza, duas fases. Aí os alunos perguntam, professor, o que ele vai fazer com esse composto orgânico? Se é uma árquia que vai fazer fermentação, ele vai pegar o composto orgânico agora, vai fermentar ele, para produzir, aí sim, muito mais ATP, para sua sobrevivência. Veja, tem gente que confunde, isso é bem confuso mesmo, porque ele fala, professor, você já produziu ATP, e na ADPH2, já tem o ATP aqui, por que tem que fazer, usar esse ATP, para produzir um composto orgânico, para daí fabricar mais ATP? É que isso aqui não seria o suficiente. Ao produzir o composto orgânico, depois entrando no metabolismo energético, a produção de ATP vai ser muito maior, e muito mais eficiente. Por isso, tem que passar por essas duas etapas. Então, olha só toda a semelhança que tem com a fotossíntese. A fotossíntese também tem duas etapas. Quimiosíntese também tem duas. São etapas no qual, grosseiramente falando, são muito semelhantes. É claro que a primeira fase da fotossíntese e da quimiosíntese são muito diferentes, mas ambas têm um objetivo, produzir ATP e ADPH2, para que na segunda fase, juntando isso aqui, forme o seu composto orgânico. Beleza, gente? Acho que está tranquilo, está favorável, uma linha bem simples. E aqui só o que eu já te falei, os compostos orgânicos produzidos são utilizados por esses organismos para a produção de energia. Beleza? Então, só assim, fazendo algumas reflexões, organismos árquias, que são normalmente extremófilos, vivem em condições extremas, o principal exemplo são essas, que vivem lá em fendas abissais, fontes hidrotermais, que lá sai uma água muito quente, processos, substâncias sulforosas daquela região, porque vem do magma, lá do fundo mesmo, da crosta terrestre. Era um local no qual não teria como ter um ecossistema sendo sustentado, se não fosse por quimios sintetizantes, em geyser, em pântanos, essas ferrobactérias, que dão um cheiro característico. Então, é muito importante você saber fazer essa relação. A partir de hoje, falou em seres autótrofos, você não vai ter que ficar, são as plantinhas, não, são só as plantas, não são somente as algas, que fazem fotossíntese, cianobactérias, são também os quimios sintetizantes. Aí você pode incluir esse nome aqui agora no seu vocabulário. Beleza? E é isso, gente. Deixa eu ver se nesse lado eu não me esqueci nada. Não, né? Então, a primeira fase, eu estou frisando aqui, porque às vezes o aluno se confunde. Quimiosíntese, assim como na fotossíntese, na quimiosíntese tem duas fases. A primeira, basicamente, é para a produção de ATP e NADPH. Para isso, eles não usam a luz, utilizam sim a oxidação de moléculas inorgânicas. Oxidou essas moléculas inorgânicas, pegou a energia, como resíduo, é uma molécula inorgânica agora oxidada. Tranquilo. Pegou essa energia, o ATP e NADPH2, utilizou junto com CO2 e água. Gente, esse CO2 aqui é importante, por quê? De onde é que vai vir esse carboninho aqui? Esses seis carbonos da glicose vêm de onde? Vêm daqui de seis moléculas de CO2. Então tem que ter o carbono também, tem que ter o CO2. Ok? Como resíduo, o gás oxigênio. É isso, gente. Eu estou tentando aqui conversar e pensar com você se eu tinha outras coisas importantes para falar. que eu não tinha falado na aula. Mas, gente, só para finalizar, então, agora prometo, façam agora um exercício mental aí para vocês. Acabou esse vídeo, digita aí, ciclo do nitrogênio, professor Samuel Cunha. E lá eu vou apresentar essas bactérias que fazem a fixação do nitrogênio no ciclo do nitrogênio. Vocês vão entender também a importância dela. Você fala, ah, professor, então tem quimiosíntese ali no ciclo do nitrogênio? Sim. A partir de hoje, para ti também, quando estiver estudando ecologia, o ciclo do nitrogênio nunca mais será o mesmo porque você sabe agora que são bactérias quimiosintetizantes. Beleza? Está tranquilo, está favorável. Gente, um grande beijo, um grande abraço. a gente se vê muito em breve. Só quero assim, para finalizar, desejar para todos vocês sempre muita força de vontade. Lembre-se de mirar no objetivo. Às vezes a gente vê só o processo, só o caminho, o caminho é doloroso. Estudar é cansativo. E ficar até tarde, às vezes. Se você ficar só nessa, ah, eu tenho que estudar. Ah, estou com matéria atrasada. Você cansa. Então, para a nossa saúde mental, falo isso pensando para mim também, a gente quando está passando por um processo difícil, para que a gente supere ele, a gente tem que enxergar o futuro. Pensa, não, eu estou fazendo isso, mas por quê? Ah, é porque eu quero passar no curso do meu sonho, porque eu quero me formar, porque eu preciso aprovar nessa prova, porque, sabe, pensa um pouquinho na frente e aí vai justificar esse sacrifício que você faz no presente. Ok? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê muito em breve. Tchau.